Música Rapaziada, começando o videozinho aqui a noite Porém a gente vai sair pra investigar amanhã de manhã Porque eu quero mostrar minhas meninas como é que elas estão Olha só que graça que estão rapaziada A raposinha tá lá dentro né Porque ela foi castrada E aí eu tô aqui dando comida pra elas agora à noite Eu deixo pra dar de manhã e à noite Como tá muita chuva galera, tá complicado deixar ela solta né Esperar o sol pra gente dar uma brincada ali na rua O Simba também tá comendo aqui, ó Simba Ô Simba Ah nem olha, tá comendo Eu deixo ele comendo lá porque elas são muito metidas Filhote né Aí eu tenho medo dele morder elas por causa da comida né Mas eles tão ficando tudo aqui junto Nesse friozinho, dorme tudo agarrado E a raposinha tá dormindo com nós E o Pantera lá na frente também E pra quem tá perguntando rapaziada Se a gente vai doar ainda as cachorrinhas não vamos mais doar tá rapaziada A gente vai ficar com elas, vamos castrar todas elas E depois o plano nosso é aumentar o canil aqui pra resgatar mais bichinhos da rua Ou pegar algum lugar, falar com a prefeitura, enfim Pra gente pegar algum terreno e construir um canil maior pra resgatar os cachorrinhos da rua rapaziada Né menina, essa menina As minhas bebês Ou pantufas, tá as grandonas hein Aquela ali é mais pequenininha Puxou a raposinha A pantufa já tá ficando grande E a vaquinha também é uma cavala Olha E é isso rapaziada Terminado de dar comida aqui pras bebês Tô aqui dentro do canil agora galera Fazer um desabafo, tá ligado É... Antes, é... Quando começa a vir um pessoal novo pro canal O pessoal vem com interesse De... Realmente ver os lugares abandonados ou coisa do tipo E as vezes eu recebi algumas críticas de tipo Ai que enrolação pra chegar no lugar Ai eu quero ver o lugar, não é vocês e tal E meio que... Aquilo ali meio que me moldava, entendeu Porém É... O que eu quero passar pra vocês É que eu quero mostrar É... Não só lugares abandonados Eu quero mostrar a nossa vida pra vocês Eu quero trazer É... Realmente como a gente é Querendo ou não A nossa vida como é e tal E a gente vê a nossa evolução E vocês veem a nossa evolução né O... Tudo Eu quero meio que trazer sempre esses vlogs No começo do vídeo pra vocês realmente Porque vocês realmente fazem parte da nossa vida né Então... É isso Não tem muito pra falar Com certeza vocês vão acompanhar Essa nossa trajetória Como... Sobre os cachorrinhos Sobre... A nossa futura ONG Pra ajudar as pessoas que mais precisam Com cesta básica Então é bom filmar desde agora Quando a gente chegar num patamar Assim que a gente estiver ajudando muita gente Muitos cachorros de ruas A gente lembrar desses vídeos antigos Que era só um sonho né E se Deus quiser Logo logo a gente chega E vamos fazer essa corrente do bem Chegar mais longe ainda né rapaziada Ah e obrigado a todo mundo Que participou da primeira ação Já tá participando agora Da segunda que a gente lançou É... Por causa de vocês Que a gente tá conseguindo Ficar com esses cachorros todos né Senão não ia ter condição E também E a gente continuar Ajudando o pessoal do Rio Grande do Sul Ajudando o pessoal mais perto Aqui com cesta básica Então muito obrigado a todos aí Pelo apoio rapaziada Sem palavras Não tenho palavras pra agradecer vocês Realmente É... Tá acontecendo muitas coisas boas E são por causa de vocês isso né Ó o que que eu faço galera Como tá muito frio Que foi vaquinha Tá olhando pra mim Minha bebezinha Como tá muito frio Eu boto a coberta aqui pra eles Tá? Tem outro tapete ali embaixo Pra ficar fofinho E elas dormem tudo agarradinho Aqui né Simba Ah minhas meninas Dormem tudo comigo pai Eu cuido delas Pode deixar que eu cuido delas Mas elas dormem tudo agarradinho aqui ó E a raposinha também Dormi aqui Porém né Como tá castrada agora Não dá pra ela dormir aqui Junto com eles né Aqui tem bastante brinquedo ó Que elas brincam ó Um monte de bolinha O brinquedo que ela ganhou Da escrita tá lá no canto E todo dia de manhã Eu acordo Boto elas lá na rua Pra brincar Boto o Simba Pra dar um rolê também E limpo o canil né Pra tá toda a vida limpinho Só que agora Eu tô pensando De a gente aumentar Mas é isso Dá um salve aí Simba Dá tchau Que amanhã é cedo Pra nós gravar Bora lá fechar aqui o canil E deixar eles dormindo Ó Gustavo venha Vergonhando Como é que pode É tu que vai contar a história Aqui pra nós Ó minha rapaziada Ciborgue na área Começando mais um vídeo Tô aqui com a Aninha E com o Gustavo Que tava fazendo lá Rapaziada Olha lá Correndo Correndo lá O que acontece rapaziada O Gustavo é da nossa equipe Tá Pra quem não sabe Ele que faz essas capas Que vocês vejam nos vídeos Aí muito top Ele que faz Esse trabalho top Profissional No começo ali No começo não Na entrada do Quando você entra no canal ali É tudo ele que faz ali Apresentação Apresentação Bagulho E só que ele é envergonhado Rapaziada A gente vai tirando essa vergonha Aos poucos E o que acontece Ele trouxe a gente Pra conhecer essa empresa De arroz Que tá abandonada Há muito tempo Tá A gente não sabe De muita história Sobre o local Só sabe que parece Que saiu daqui Porque o cheiro Era muito forte Os vizinhos reclamaram E tal Só que a gente sabe Que esses lugares Quando fica muito tempo Abandonado Vibração fica baixa E atrai muitas coisas Ruins E energias E esse lugar Tem um grande potencial Porque é gigantesco Fica bem no meio De uma cidade A gente conseguiu Autorização pra gravar Não pode gravar Aqui sem autorização Sim E vamos meter marcha E vamos ver O que a gente encontra Aqui nessa empresa Então agradecer aí Ao Gustavo Que tá com a gente no vídeo Durante o vídeo Ele vai aparecer Eu sou obrigado A pegar ele Amarrar ele Ele é envergonhado Agora tu vê Um negócio desse Gente Aqui fora Até o Gustavo Tava comentando Mas tu aprendeu O que ele falou Rafael? O que? O que era aqui? Fazer arroz? É Fazer arroz? Sim Fazer arroz Mas ali Mas ali O que é essas coisas Que tá aqui? Isso aqui era Tipo aquelas Uma madeira gigante De ferro É aquelas panelonas Grandonas Que a gente fala Aí já foi retirado Era pra ferver Aquecer Secar arroz Pra vocês que não sabem A empresa de arroz Assim O cheiro é muito Catinguento É uma macatinga Aqui é a balança Pra carregar Os caminhões E Esse lugar É enorme Eu tô até Com medo Porque além de ser enorme Ele tá muito escuro Isso aqui Eu acho que eles Botaram cloro Alguma coisa Por quê? Por causa do mosquito A dengue Ah com certeza Olha só Aqui é que eles Lavavam arroz Tá ligado? Bem grandão mesmo Eu acho que depois Ia pra Passava pra secar lá Nas panelas E depois Pesagem Tem carroceria de caminhão Ali Rapaziada A empresa é muito grande Gigante mesmo Tá ligado? Mas tem uma bolsa Ali será que tem Alguma coisa ali? A gente tem Esse tempo Tá ali Tá vendo? Tá lá matando foto Esforço Tô lá brincando Com o cachorro Será que Dá pra subir lá em cima? Claro que dá Pode ficar à vontade Chama É hoje Ah galera Vocês estão vendo Muita gente Perguntando sobre O traje da Aninha Traje da Aninha Rapaziada Já sou trajada Tá vindo O traje da Aninha Vai ser bem legal Também De época Vou também Trazer mais coisas Pra mim também Pra gente ficar O vídeo mais interessante Mais divertido Mais divertido Mas Não quer dizer Que hoje também A Aninha não veio trajada Ela veio de sofá hoje Olha só Cara Ela veio de sofá Gente Olha só Ele fala que Eu tenho um conjunto Na verdade É o Teletubbies Ela tem um conjunto E tem a calça E a camiseta Em casa Ela se transforma no sofá De vez em quando Eu sento em cima dela Sem querer Acho que é o sofá Tá bem feio aqui Não vai ficar assim Tá linda Deixa muito like A gente tá atrás De lugares novos Aí pra vocês Dá um trabalhinho Mas vale a pena Pra trazer Mais conteúdos Isso aqui é um galpão vazio Não tem muita coisa Olha que perigo Isso aqui Colocaram uma cinta Olha aqui Olha que perigo Uma cinta com uma mola de carro Que loucura Não é pra deixar aberto Não Mas cara Isso aqui escapa Nossa Não Mas isso aí não tá Coiso Vamos lá Grava aqui Senão A câmera vai ficar Tá ligada a minha Minha lanterna Tá Os três ou só um Só um Faz outro Olha Olha Meu bonequinho Isso aqui é um Um farol Pô mas Tá muito frio Hoje aqui Véi Dá um Quantos graus Será Oito Oito? Uhum Com sensação térmica De três por quatro Puta Que pariu Não gostava Ah Uma corda Uma corda Amarrada ali Só que Não tem corda Para entrar Tá ligado Uma Dolo Será que não Acondicionado aí não? Tem uma corda Aqui Só que Aqui Tem uma Só que Tem uma Fruta ali Esse cachorrinho Acho que pertence A eles ali Né? É Ele tava lá na frente No azio Ah Cachorrinho Medruso Tá comendo Pra comer Não ia de coisa não Saudável Só come fruta Aqui Eu acho que Já aconteceu Muita coisa Depois que foi Abandonado Televisão Para-choque Tem um carro Lá também Desmanchado Não tem laço Na ponta Ali Ela não tá ali Não Mas eu acho Que não Só se for Algum tipo De treinamento De escalar Treinamento É alto Pra caramba Lá tem Uma parada Da hora É alto Meu Deus Que gigante É né Eu tô vendo Aí também As peças Aí É só O cara Ver um carro Ali desmanchado O cara Já Pra lá tu foi Pra lá tu não foi Tá Vamos dar uma olhada Aqui primeiro Depois a gente Vai pra lá Tu quer ir na parte Mais escura O que me atrai É assim Pode ir Então Mas é louco Bastante pneu Censa Célulo Que coisa estranha Isso aí Parece que vai usar Não Se tiver alguma coisa Que eu vou Se não usava Sei lá Eu boto bem A cara ainda Não tem nada É só um monte De tempo Parece É uma passagem Parece Saiu Este Eu acho que é A parte de energia Da É Acho que é Dá uma lanterna Se não mudar Com a cara Na parede Mas é frio Aqui Ah Aqui era aquela Entradinha Que ele mostrou Pra nós Tá ligado Então já Vamos fazer Assim Vamos mostrar O carro Ali E depois A gente volta E vai lá Pro lado Tá ligado Aqui Que que é Data Placa Placa Do que Tem número Tem número Tem Tem uma sacola De arroz Cara Mas eu não lembro Se era Se era Essa marca Aqui Mas eu acho Que era Essa marca Que arroz Aqui Carvalho Carvalho Não sei se era Carvalho Aqui Acho que era Que arroz Do Carvalho Do Carvalho É um arroz Do Carvalho Produzido No Rio Grande do Sul Que arroz Aqui Que arroz É famoso Parece que foi Daqui da região Também Mas bem No centro Da cidade Olha aqui O perigo Gente É uma aranhona Aqui Não tá viva Não 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 arrisca O que que é Maranhona De eu Ah Nem vi Os perigos Da Caraca Dá pra entrar Por aqui Não Aqui é só O Vem aqui Não 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 Olha 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 É que vai pra lá Olha Meu Deus Eu não tinha visto Aquelas aranhadas ali Se não Eu não tinha Entrado não Fazer Fazer O galpão Aqui é gigantesco Aqui tem um Salve galera Tudo bem com vocês Eu estou aqui pra anunciar O início da nossa segunda ação Ela está ainda melhor O primeiro sorteado ganhará mil reais O segundo 500 reais E você ainda poderá ganhar brindes personalizados do nosso canal O valor continuará a 5 reais Envie o pix para essa chave aqui embaixo E o comprovante para esse mesmo número que eu estarei respondendo você O valor arrecadado será destinado aos doves resgatados A famílias carentes como a gente ajudou né O pessoal do Rio Grande do Sul E também pra levar o canal mais longe para mais conteúdo pra vocês Mais informações terá um comentário fixado aqui embaixo no vídeo tá E é só entrar em contato com esse número que eu mesmo vou estar falando com você Beijão Boa sorte Muito obrigada O pessoal está falando aqui que parece aqui com o desmanche de carro Mas parece né Se liga tem um carro desmanchado aqui velho Olha só Ó a foto ali velho Como era a empresa Milagres Milanes Milanes Não me sei Rafael Bonito o arroz Bonito o arroz Olha o Gustavo tá Ô mas era top hein velho Ah aqui ó Vai estar aqui ó Mas ali eu não tô vendo aqueles tambor velho A gente não tinha feito acho Aqui ó Aqui ó Não mas aqueles Aqui ó Não mas aqueles ali Aqui ó Foi depois Não tinha feito ainda Não tinha feito ainda Mas era da hora velho Essa falta era batida de helicóptero né Era agora o drone Hoje em dia tudo com drone né Drone né Tem um monte de peça ali também ó Acho que eles usaram isso aqui pra muita coisa Olha tem umas mesas ali parece que é nova velho Isso de hospital? É marca Marca de hospital Do asilo ali né Ah pode crer Aquelas câmeras Câmera eu Câmera Marca que eleva e desce e tal Ah Mas olha aqui na frente tem um asilo Então por isso essas marcas aqui tá Fogão tem por quanta coisa aqui Aqui tem de tudo gente ó Tem um fogão aqui ó Acho que isso aqui já é mais do asilo Aham Tipo um depósito deles lá agora né Aqui não tem nada Olha só Aqui tá cheio de imóveis Bem deteriorado Mas tá gelado velho Põe em cima de carro né É bastante coisa de carro Lá também para choque de caminhão Tipão Quanta coisa aqui É uma padaria Isso aqui é Pois é Tô misturado velho Gente tem bastante sapato aqui também Sapato Tem umas etiquetas de roupa ali O moro né Depois fecharam Isso bastante Marmilla Coisa de salada Vamos lá no outro lado Sapato Eu tô misturado Que frio Mas tá bem estranho aquele carro ali né Vamos passar agora por fora Hã? Tá bem estranho aquele carro ali ó É Sei lá Certo Quando fechou A galera começou Quando vir pra casa Só passar por aqui Lá por lá É Lá pelo buraco Vamos por fora mesmo Galera o carro totalmente Ficou esse manchado Ficou as carrocerias dos caminhões aí Esse aqui também que é abandonado galera Carroceria ó Carregava Tinha umas coisas que é cara né É caro velho E aí tudo jogado né Então olha só Tinha aquelas carras da água que eu vou levar vocês ali Que tava aberta Sinto Sinto Eu tenho de pular Chega aí Pula aí já quebra o calcanhar de Aquiles Vou tentar que a água que eu vou levar vocês ali tava aberta tá ligado Eu passei um milhão Ah só E chamei a A gente subiu nessa da denúncia da água parada né Aham A água tava vindo 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 Nesse mosquito da dengue aí né Aí eu não sei que eles falaram isso Mas pelo que eu falei que tá ligado É porque aquela Ainda tá falando com a Ana Aquela que tem ali De certo passar botado cloro Alguma coisa Tem que botar senão Tem uma caixa d'água aberta ali Não Aquela laguinho ali Onde eles lavam ali Ah Lago É Igual assim cara ali Tem que tudo batir mano Se algum outro Eu tava fomenta doce Deus do livro Tá ligado tem prédio Tem madeira com prédio aí Dá né Só tem um dia zulejo Ó aqui também tinha uma Ah aquele estambor né É o estambor da escada Ali ó Ah lá por fora que a gente viu que tem mais escada Eu acho que lá por fora dá pra ir Ah dá pra ir por aqui né Ah bastante coisa aqui velho Ó aqui Aquela lá Ah aquelas olívia mano Ah é verdade Essa caixa tá agotada de água Ah é Olha lá, montanha de madeira, gente. Nossa, velho. Toca fogo aí, gasolina. Aqui o certo cabelo enxerga, para carregar. Ah, os pumbos lá em cima. O cabelo enxerga, para carregar. Já, já. Vamos aqui por cima, para ver se tem alguma coisa ali. Olha o mamão. Pézinho de mamão. Pézinho de mamão, põe aí. Pois é. Joga o mamão. Olha, essas aqui fizeram... Estão ficando ligadas? Certas, viraram, né? Aquelas outras. Essa aqui, né? Aquelas outras não, né? A azul está aberta. Não estava virada assim quando tu... Não estava, tudo de pé. Essa aqui também? Conseguiram virar essas aqui, ó. Já me encobre aqui, ó. Tem um metro e meio esse negócio aqui. Aqui está vazia também. Mas... Não virado, né? Quantos milhões tem aqui parado, né, velho? Fazer uma estrutura dessa aqui, mano. Vai uma grana, velho. Vai levar por tudo? Cara, aqui já deu um monte de coisa. Sério? Ah, é mesmo? É, muito belzão, né? Isso e isso... Imagina, cara. Um negócio desse abandonado aqui. Outra, né? Uma empresa toda de zinca, ligado? Passa dentro aí, uma barulheira. Uf! Tá passando a noite. Põe, nós vamos... Põe, nós vamos até testar o... Testar o quê? Passar o K2 naquele corredorzinho. Tô quer subindo um negocinho desse pra gravar de cima, né? Ah... Ah, lá a gente chegou aí. Ah, dentro daquele pavilhão, né? Aham, não tá vazio. Não tem nada. Esse aqui tá fechado, né? Acho que dá pra... Vamos lá e meter a escada ali, Ana. Ô, Rafa, a minha lanterna de cabeça tá ligada? Tá. Desliga. Ué? Ih, se a escada aqui não sei, não é? Ai, ai, que fresco. A escada tá meia pra frente, né? Ana, cuidado, tá meia... Mostra os teus... Os teus dotes aí, quando tu servir o exército. Ô, Galarto. Eu não tenho medo. Quem tem medo é tu. Ah, tu aparece. Olha só o tamanho dessas coisas aqui, ó. Como é que é o nome desse negócio? O quê? Mamadeira gigante. Cilindro. Uma empresa é grande demais, ó. Hã? O quê? O cara perdeu uma mão. Sério? Perdeu uma mão? Mamão de mão mesmo ou mamão ali? Nossa, olha ali, gente, ó. Eu perdi, né? A mão ali, ó. Aí, ó. O cara perdeu uma mão. Você não sabe, pô. É uma beirada aqui, cara. É, pô. É palete. É, é. Claro que é. Essa empresa grande aí, ó. Imagina. Carregamento aí de arroz aí. É, mas se bem é louco aqui tocar fogo, Deus do livre. Incendeia tudo. Deixar ela da boca ali, aqui embaixo. Nossa. Tanta corda amarrada aí, ó. Ah, lá eu acho que é pra... Cair o arroz, né? Pra tocar o cinto. Olha ali, ó. Arroz, ó. É mesmo? É sério. É a casca do arroz, ó. Sabe o que dá pra te fazer, Ana? Subir lá em cima e cair no meio do arroz, já, fofinho? Aqui tá cheio de arroz? Tá. Vai lá. Sobre lá em cima. Você consegue? Você consegue? Você consegue. Ai, ai. Nossa, cara. Dá pra fazer isso mesmo. Sobe lá por cima e se joga. Você faz sair por aqui certinho. Só que cair aqui, ó. E rodar, ó. É uma goteira que tá pegando aí, né? Ó, que perigo isso aí, véi. Por que é o perigo? É uma goteira. Ah, é uma goteira. Que sangra ficou. Eu acho que ia dar aí, ó. Rodar. Rodar aqui. É uma legadeira. Sei lá, eu não entendo nada de arroz. Só sei comer agora. Aqui tem, né? Porque tem uma rodada aqui. Ô, rapaziada. Pra vocês aí que já trabalham em firma de arroz. Como é que funciona o arroz? Como é que funciona? Eu não tô entendendo nada. Arroz e tio lima. Tio lima. Ah, mas eu acho que aquele sozinho de qualquer tipo, tá? O pacotava pra vários. Pra vários, porque tem empresas assim mesmo, tá ligado? Que eles fazem pra... Nossa, cara. Pra te ver, né? Foi um bagulho que fechou. Nem esses arroz que tava aí aproveitaram. Você tá ligado aquele de mão da fumaça que tu falou lá? Sei. Tu passa lá? Tu tá ligado que um dos anos morreu dentro de uma panela aquela lá, né? Caiu dentro daquilo lá e morreu. Porque tu não consegue mais sair, né? Imagina. Ele morreu dentro daquilo lá? Imagina, vai sair por onde? Olha esse daqui, ó. Sobe lá, Rafael. Sobe lá. Não, hoje a gente só tá olhando mais ou menos, né? No próximo vídeo aqui a gente vai subir, vai... Vai vir mais preparado. Hoje eu tô com a roupa de investigador. Vai vir a minha roupa de explorador também, que daí eu vou conseguir subir. Vai ter os bagulho pra mim pendurar assim na parede, assim, ó. Não, isso daí é... Igual na aranha, tá ligado? Igual a missão impossível. É uma vícia? Próxima vez a gente vai vir aqui. Vai dar tudo certo. Dá até pra nós lá naquele espacinho lá, que eu vou testar o K2 lá. Não, antes. Lá naquele buraquinho ali, é. Daí eu tenho que desligar o celular aqui pra não dar interferência. É o meu celular que a gente vai desligar também? Aham, é o melhor. É, pode ser, manda avião, já não vai pegar nada. Agora, a gente vai passar o K2 lá e vamos ver se acionar. Aí a próxima vez que a gente vir aqui, a gente faz um conteúdo mais puxado e sobrenatural. Como o Gustavo já falou, rapaziada, já aconteceu muitas coisas aqui erradas, tá ligado? Depois do abandono. Eu imaginei já isso pelo motivo de um lugar desse abandonado aqui, meio que na cidade mesmo. Vai atrair muito morador de rua, muitas pessoas que vão fazer coisas erradas. A gente já viu ali que muita peça de carro ali pode ser roubada também, né? E a gente vai testar o K2 naquela... Bagulhinho escuro lá. Bora? Ai, é sério isso? É sério. Salve galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra anunciar o início da nossa segunda ação. Ela está ainda melhor. O primeiro sorteado ganhará mil reais, o segundo quinhentos reais. E você ainda poderá ganhar brindes personalizados do nosso canal. O valor continuará a cinco reais. Envie o Pix para essa chave aqui embaixo. E o comprovante para esse mesmo número que eu estarei respondendo você. O valor arrecadado será destinado aos doves resgatados. A famílias carentes, como a gente ajudou, né? O pessoal do Rio Grande do Sul. E também pra levar o canal mais longe para mais conteúdo pra vocês. Mais informações terá um comentário fixado aqui embaixo no vídeo, tá? E é só entrar em contato com esse número que eu mesmo vou estar falando com você. Beijão. Boa sorte. Muito obrigada. Para finalizar. Mas eu estou impressionado com o tanto de madeira que tem. É, pallet, né? Pallet. Pallet. É, que certo, né? Bastante, né? Imagina quantas empresas desse aqui não carregavam por dia, caminhão. Essa empresa aqui, igual tu falou ali, ela... Trabalha as marcas. Sim, sim, era. Por isso que a gente já encontrou umas duas marcas diferentes. A gente achou uns dois, três marcas. Mas tem umas portas, umas paradas, você ligado? Pois é. É pela corda lá. É pela corda? Por isso que tem a corda. Agora a gente descobriu. Vou viar lá a parte mais administrativa. Pois é, a gente nem... Ah, está fechado. A balança, acho que é. Está fechado. Eu tenho uma porta de vidro ou eu estou... Ah, está. Aqui é. Ah, mas está aberto, né? Tá. Ah, vamos ali ver. A gente tem alguma coisa. Olha, tem umas cadeiras ali. O que tem que quebrar aí? Nossa, o cheiro mesmo está ruim. Está, né? Eu senti também, me senti mal. Achei que era eu mesmo que estava mofo, acho. Eu senti até uma ardência no zóio. Carteira, ó. Cadernal. Carteira. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não tem o nome da empresa aqui? Não, não tem o nome da empresa. Ah, eu acho que é da empresa que trabalhava ali, né? Tem uma empresa... De metal ali, né? É, de metal. São Marcos Comércio de Metais. Eles estão deixando documentos, né? Isso aqui pode ser que é a gente que pega lá na rua, rouba, e vem correndo aqui para dentro de se esconder e deixa a garganta. Mas é mesmo, né? É mesmo? Sim, sim. Tem muita coisa aí, ó. Tem uns desenhos aqui, ó. Eu acho que é da metalúrgica que tinha aqui do lado, ó. As peças, os projetos, tá ligado? Tem as notas ali, mas que é o TPS. Tem o Dramacorte. Eu achei que tinha outra coisa junto aqui, ó. Normalmente foi agora, depois os espectadores montaram aqui, né? É. Montaram e já desmontaram. Ah, tá aqui, ó. O negócio do arroz tá aqui. CDM do Brasil. É o quê? CDM do Brasil, Indústria e Comércio de Cereais. Beneficiamento com arroz. Sei lá, não tô entendendo o que ela tá falando. O que ela tá falando? CDM Brasil. CDM Brasil. O arroz é um cereal? Ah, eu não sei. Cereal, pra mim, é sucrilhas. Como é que o cara tocou uma corda lá, tem que aumentar lá, cara. Tá, é? Como é que o cara tocou uma corda lá e é marrom, com um nó, né? É, tem alguma entrada lá pra cima. E nasceu até uma árvore lá em cima, né? Não sei se é que eles foram pra derrubar essa árvore, né? Não, né? Eles vêm passar esse trabalho pra derrubar uma árvore. Ué? Pra ela não derrubar tudo, ó. Porque a raiz... Onde é que tá a raiz dela? Achei que era aí. Tá coitando a raiz, ó. Ah, mas já bate uma foto aqui de fora. Depois o cara que vai fazer a capa, ele reclama que não tem uma capa mais de boa. Cara, tu não bateu uma foto boa. Sai daí, né? Quando ele vai tirar. Ah, tá. Tu pode aparecer. Depois eu monto a noite. Vem aqui, filho. Eu tenho vergonha. Rapaz. De lado, doutor? Como é que tá? Olha lá a parte lá em cima. Sobe lá na corda? Vou. Não, depois ele faz ali os efeitos especiais. Ele bota eu lá em cima lá da primeira coisa lá. Ah, eu vou botar ali em uma raiz. É. Olha, Sérgio, vou puxar a corda só pra ver o que te dá. Segura aí. Puxar a corda vai cair, velho. Não vai não. Você caga ali, vai. Sobe pela corda, velho. Eu sei, eu vou tentar. Acabou-se. Vai lá, vai. Vai que tu vai conseguir. É. Quê? Vai, vai, vai. Isso. Perfeito. Tá quase? Mais dois quilômetros que eu vou alcançar. Vai acabar com a tua mão, guria. Pelo amor de Deus. Quase, hein? Quase. Nossa. Gente, faltou isso aqui, ó. Por pouco, olha ali. Faltou isso aqui, pra eu cair. Segura. Vou botar o... Ah, não, deixa que eu agora vou botar o K2 lá no buraco, lá no negro, ó. Essa parte aqui, a gente chegou e ia até aqui no final, desse lado, assim. Ah, eu acho que a gente não... Não. É o quê? Eles fecharam, né? Eu acho que ali é que dá pra ir lá pra cima, né? Sim. Por algum motivo eles fecharam. Acho que por esse motivo. Por quê? Alguém sobe lá em cima e se vai, né? Aí, é recente fechado, cara. Pois é, o cimentinho. Credo. Não tinha nada, parece que vai sair tudo. Pera aí, foi fechado de lá pra cá. Esse aqui tem muito lado, ó. Vai saber se alguém não... Foi fechado de lá pra cá, porque aqui não tá passado com o céu. Não, não tá tudo. Meu Deus do céu. Sei lá. Meu Deus do céu. Ou, às vezes, pra eles fechar é porque aconteceu alguma coisa. Sim, como o Gustavo tá falando, aconteceu muita coisa aqui errada. Acontece? Sim, às vezes pode ser tecido ali. Passar o K2 aqui. Ó, rapaziada. Hoje a gente vai estar passando o K2 só por curiosidade mesmo. Mas eu tô pensando em voltar aqui pra gente gravar um conteúdo mais puxado do Sobrenatural. Porque o Gustavo quer muito participar de uma investigação Sobrenatural, né? Nossa! Tá animadão. Vou pegar seu holofote. Tá aqui no meu bolso, eu acho. Ó. Vou passar o K2, rapaziada, só de curiosidade. Hoje eu vou... Se o caso ele acionar, a gente já vai saber que tem um grande potencial. Lembrando que o K2 não quer dizer muita coisa, né? Tem muitos lugares que tem. Só que, no caso, eles não conseguem ter energia suficiente pra acender ou algo assim do tipo. Fica ligado nas aranhas aqui também. É isso que eu tô ligado. Ah, tá perto do Viva aí. É. Enquanto tá ligado. Que nossa. Se a gente conseguir a autorização pra vir à noite, a noite aqui deve ser massa, velho. Ah, tá bom. À noite tu vai encontrar alguns aqui. Não, não pode. Tem guarda? Acho que não. Tem, por... Não pode entrar. Por isso que a gente... Eles levaram a gente até aqui. É, rapaziada. Vocês viram que o K2 não acionou? Querendo ou não. Lembrando também, né? Que pra fazer uma investigação mais séria vai mais tempo e tal. Só pra ser por curiosidade mesmo. Vai que aciona, né? Mas é isso. Deixa muito comentário. Hoje a gente veio pra conhecer o lugar. Queria agradecer aí o Gustavo ali. Que ele tá... Gustavo é... Tá meio envergonhado. Tímido. Por enquanto. Daqui a pouco ele tá virando pirueta aí nas câmeras. E... Queria agradecer ele aí que trouxe nós aí. E agora a gente vai atrás de outros lugares. Deixa muito like, rapaziada. Que a gente tá correndo atrás de lugares novos pra vocês. Tamo junto. E na próxima vez a Ana sobe lá esse sinora. Não, não, não. Não dá. Eu tenho que treinar. Salve, galera. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra anunciar o início da nossa segunda ação. Ela está ainda melhor. O primeiro sorteado ganhará mil reais. O segundo, quinhentos reais. E você ainda poderá ganhar brindes personalizados do nosso canal. O valor continuará a cinco reais. Envie o Pix para essa chave aqui embaixo. E o comprovante para esse mesmo número que eu estarei respondendo você. O valor arrecadado será destinado aos doves resgatados. A famílias carentes. Como a gente ajudou, né? O pessoal do Rio Grande do Sul. E também pra levar o canal mais longe. Para mais conteúdo pra vocês. Mais informações terá um comentário fixado aqui embaixo no vídeo, tá? E é só entrar em contato com esse número que eu mesma vou estar falando com você. Beijão. Boa sorte. Muito obrigada. Tchau. Tchau.